Olá, seja muitíssimo bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Hoje, sexta-feira, dia 30 de agosto. Olha, gente, o mês de agosto já está acabando, hein? 30 de agosto, sexta-feira. Eu sei que sexta-feira você já está aí facinho, né? Você já está? Take it easy, padre. Take it easy. Eu estou de boa, estou tranquilo. Amanhã é feriado, ou amanhã é final de semana, aliás, vou descansar. Achei que tenha essa oportunidade de descansar final de semana. Descanse mesmo, esteja com a sua família. Aproveite para rezar, sobretudo no domingo, né? Vá à missa e esteja na presença de Deus, tá? É muito bom. E venha também ouvir a homilia sábado e domingo. O pessoal some do canal aqui sábado e domingo. Temos que rezar também no final de semana, ouvir a palavra de Deus, tá bom? Olha, escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração, as suas intenções, as pessoas, os nomes. Eu quero rezar. E também, se você não faz parte ainda da nossa família, se inscreva aqui no canal, tá? Ative o sininho das notificações, deixe seu joinha, sua curtida nesse vídeo, seu joinha. E também manda, compartilhe esse vídeo com seus contatos todos. Evangelho em Mateus, 25, do 1 ao 13, ouçamos com atenção. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens, que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes, e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir, diz, comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando. Pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, esse evangelho fala da prudência que a gente tem que ter. Você sabe que, na época do evangelho, as virgens companheiras da esposa ficavam do lado da esposa até o noivo chegar. E a lâmpada na Bíblia, gente, é uma imagem clássica que aponta para a vigilância, para a perseverança, para a fidelidade. A gente precisa estar com a lâmpada acesa e com o óleo ali. Por quê? Porque não dá para improvisar certas coisas. Ah, não, eu me converto no último momento antes de morrer. Quem te garante? Talvez você tenha um acidente e morra sem pensar. Então, por isso que a gente tem que estar pronto. Perdoar quem a gente tem que perdoar, confessar, buscar comungar, buscar, de fato, viver uma vida honesta. Porque a morte vem como um ladrão, gente, sabe? E o noivo pode chegar a qualquer momento, através da nossa morte, mas também o noivo pode nos visitar, Jesus, através de um pobre, através de um sofrimento, através de uma inspiração que Deus nos dá, sabe? A gente precisa ser previdente, estar pronto para as visitas de Deus, né? Ser previdente, como a Virgem Maria, Nossa Senhora. Ela disse, olha, eis-me aqui, eu estou pronta, porque Deus quiser, eu estou aqui, sabe? Existem cotidianas, pequenas vindas do noivo da nossa vida e existe também a vinda do noivo quando ele nos chamar dessa vida. Você sabe que a palavra previdente, ela vem da palavra previdência, por exemplo, previdência social, que tem a ver com o que você paga para garantir a sua aposentadoria, né? E você sabe que a santidade é a única área na qual você não deve confiar somente na providência, mas você tem que ser previdente, ou seja, você tem que fazer a sua parte, você tem que antiver o que vai vir, você tem que estar preparado para o futuro, para a morte, para alcançar a própria salvação, sabe? Tem pessoas, gente, para as quais a vida eterna não vale nada, elas não se preocupam, são imprevidentes, inconsequentes com o futuro da sua alma, não comunga, não vai à missa, não confessa, vive em pecado, sabe? Você sabe que a gente precisa, o catecismo nos diz no número 2089, que a gente precisa ser previdente com a nossa salvação, que a gente precisa estar sempre lutando, e também que a gente precisa vigiar contra a dúvida de fé e contra a cegueira do Espírito, para estar sempre pronto, né? Sempre pronto. Você sabe que a palavra vigiai aparece no Novo Testamento 23 vezes, né? É a palavra do grego tereses, né? Que significa o seguinte, presta atenção, ter todas as... Se significava, poderia ter sido traduzido assim, né? Tereses do grego. Ter todas as capacidades reunidas, concentradas, focadas em alerta constante para evitar o mal específico. Ou seja, é ter todas as nossas forças, capacidades reunidas num só esforço, gente, num só foco para evitar o mal, o pecado, e para agradar a Deus, né? Para agradar a Deus. Eu sei que todos nós temos as nossas fraquezas, temos os nossos limites, somos atraídos por instintos, muitas vezes desordenados, mas a gente tem que lutar para obedecer a Deus, e não só para ficar, sabe, vencendo o pecado mortal, mas também para vencer o pecado venial e para viver a santidade nas pequenas coisas, porque tem coisa que não dá para improvisar. Quando chegar uma doença, quando chegar um dia mau, quando chegar a tentação, quando chegar a morte, não dá para improvisar. Eu tenho que ter óleo na minha lâmpada, ou seja, eu tenho que estar ali, né, estocando santidade, oração, busca de Deus, luta contra o pecado, porque é isso que vai me garantir, de fato, né, a salvação e que eu vou conquistar o que Deus tem para mim. E veja bem, é preciso manter o foco na nossa luta pelo bem e luta contra o mal, né, porque o inimigo, ele vem nos distrair, ele vem fazer com que a gente não vigie, a voz dele, ah, deixa para depois, não dá nada não, todo mundo faz. Opa, cuidado, esteja atento, esteja atento. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água, permaneça para sempre a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora a nossa frase de hoje, Testemunho Público de Fé, Eu quero vigiar com Jesus. Eu quero vigiar com Jesus. Digita aqui, é muito importante a nossa frase, Testemunho Público de Fé, e também escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras aí, o que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você. Isso é muito importante, sabe? Para te ajudar, não é nem para mim, é para você, para te ajudar a internalizar, a guardar melhor essa palavra no teu coração, tá bom? Uma abençoada sexta-feira para você, e vem ouvir aqui, eu me lia amanhã, sábado e depois domingo, não some do canal, tá? E amanhã, se você tiver mais tempo, até hoje, escolhe uma playlist do meu canal, e deixa aí rolando para abençoar você, tem muito conteúdo bom aqui. Deus abençoe você.